ter passado bastante tempo com a moto parada o conjunto de embreagem colou porque acontece aqui o seguinte quando a gente aperta a embreagem esses discos eles se soltam dos separadores que é essa peça aqui de dentro tem um, dois são três separadores na pop esse aqui eu já descolei então eles estão colados por isso que quando ele ligava a moto apertava na embreagem estava em neutro né apertava na embreagem e a moto dava um salto porque a embreagem era pra abrir esse disco aqui e não passar o giro pro eixo primário aí eles colaram aqui aí automaticamente a embreagem não mandava nada não então foi o que aconteceu nessa motinha se a de vocês passam um tempo parada certo e quando façam a embreagem a embreagem não funciona vocês podem tá vendo isso aí beleza também tem outros fatores né pode ter sido que a embreagem não tenha sido montada de forma correta mas se ela passou algum tempo parada um mês mais ou menos dois meses ou até mais pouco pode ter colado essa embreagem aliás os discos nos separadores aí a moto ela não ela fica sem embreagem tá beleza e tem que estar abrindo pra poder descolar tá bem seguro mesmo pessoal esse aqui é ele é solto tá beleza é acontecer isso aí pessoal viu se vocês gostaram do vídeo aí se ajudou de alguma forma vocês podem estar se inscrevendo no canal deixando o like aí beleza pode comentar aí também se quiser se gostou ou não gostou tá beleza valeu um abraço tchau